Eu nunca salvei pra volta, se eu morresse aqui Se eu morresse pra mim não fazia diferença nenhuma Era vencer ou morrer Dobrou o alcance, não é isso ou não? Eu nunca pensei em voltar Lembrei, porra Eu morro ali, a honra pura Tipo, eu queria morrer Se eu morrer, a gente vai morrer junto A gente vai acabar com a raça de meu pai e minha mãe, não é isso ou não? Mas eu não vou perder, não é isso ou não? É o que? Miserável, não é? É verdade, é isso aí mesmo Não tô nem aí de matar você, matar meu pai e minha mãe A gente vai acabar com a honra de nós, com a família Com a semente de nossa família, mas você vai perder de mim agora Não, não é perder junto Não, não é perder junto Eu lembro, eu lembro Eu perco, mas não é perder junto, você perde O outro morrer também Cara, é assustador assim Mas você acha que Infiltra em todas as raízes Assim da sociedade Não, basta 10 pessoas concordarem Basta 10 caras do topo concordarem que eles fazem isso, né? Não precisa infiltrar todo mundo Não precisa liberar uma porra dessa Não, sim, sim Não precisa em todo mundo Mas eu falo assim Em todos os setores eles estão agindo Tipo assim, na alimentação O povo tem que parar de comer carne A água também tá contaminada Você acha que em todo lugar os caras tem um projeto ali Pra infiltrar? Rapaz, eu acho que essa água que a gente bebe Faz maior saúde, velho Mas isso não tem nada a ver com bitcoin Isso não tem nada a ver com livro Mas eu acredito que cloro, flúor, alumínio Não foi feito pra beber isso, né? Você não acha que cloro e flúor na água Faz mal a sua saúde? Você acha que a gente é feito pra beber água Com essa unidade de alumínio que tem aí? Hein? Em Roma Se achava normal Quem vivia 20 anos na cidade Ficava maluco, né? Porque os tubos eram de chumbo, né? Plumbo Chumbo é plumber, né? Encanador, né? Plumbo é chumbo na tabela periódica PB, né? É isso Do mesmo jeito que os caras achavam Que a gente acha maluquice O cara beber água de tubo de chumbo De copo de chumbo Eu acho que eles vão achar loucura A gente beber coisas que vêm de plástico Acho que micro e nanoplásticos São disruptores endócrinos Isso faz mal à saúde O plástico Os nano e microplásticos São sim Uma das grandes causas Da queda de testosterona Eu acredito que devem ser Tem uma evidência muito alta E que além da questão dos plásticos Essas coisas que coloca na água Isso não tá fazendo bem A nossa microbiota, não A gente bebe antibiótico Como galinha Cloro e flúor Rapaz Eu acho que isso Tem efeitos Que inclusive Demandam gerações Inclusive Modificação da microbiota humana Eu acredito que isso deve fazer muito mal Agora A nossa ciência Ainda não chegou nesse nível De descobrir Esse grau de microbiota Inclusive Esse autismo Essas doenças autoimunes Implamente Eu acho que isso é Questão epigenética São coisas que Interação de diversos Diversos Do micro-organismo Dentro do nosso corpo E que a gente vai demorar Gerações Pra compreender isso Cara Eu vejo Os efeitos colaterais Claramente Quando você fala Os efeitos colaterais Sei lá Um TDAH Por exemplo Você vai conversar Hoje Todo mundo tem Algum nível De algum nível Você tem Ou as vezes Não entendiam Era isso Também a tela Todo mundo é exposto A tela Não sei quantas horas por dia Com um pico de endorfina Você vai dizer que Rede social não lhe dá prazer Claro que dá A galera gostou Não sei o que Tá bombando Não é isso ou não Aí você bota Aparece três mulheres Sem minuas ali O cara não se sente Estimulado por isso Não é isso ou não Instagram é soft porn Você acha que Com mulher pra casar Vai ter perfil aberto Numa porra dessa Mas aí eu não posso Porque eu sou um profissional Tenho cinquenta mil seguidores Pô Cinquenta mil seguidores ali Meu irmão É quinto Os caras tendo que comer Ativamente por semana Não é isso ou não Só de porn Mas não é O que Mas é que eu não posso Concordar Que os trem Vem pra acabar O ser humano Tá vivendo mais Eu não acho que A água Tá pior Ou A comida Tá pior Não é que vai viver Muito mais Se tivesse pior A gente tava vivendo menos Quem tem dinheiro Hoje em dia Já faz seleção de brião Não é isso O cara gasta Menos de trinta conto Tem a garantia De trezentos e quatro Doença genética Que não vai ter Não é isso Exato Mas tem país Que é rádio de costo Hidromididão Não é isso E a Islândia É rádio de costo Hidromididão Não é isso Você acha que Na próxima década Os caras não vão fazer Transhumanismo Não vão nascer Transhumanos Gente que não é humana Vitamina C Salvo engano É um gene São cinco ou seis genes E tem um que a gente não tem Você não pagaria Pra seu filho Produzir a própria vitamina C Como a maioria dos mamíferos Como o gato Como o cachorro É um antioxidante A pele da pessoa Que produz a própria vitamina C Ia ser melhor ou pior Muito melhor Ia viver mais ou menos Com mais antioxidante Ia ter mais ou menos Chance de câncer Quem é que não ia querer Que o filho tivesse isso Hein Eu tô falando uma coisa O cara que tem dez ou vinte Vantagens dessas Tem como você competir Com um cara desse Não Cara Explica melhor Esse trem de transhumanismo É isso que eu tô falando Você modifica tudo Assim do seu corpo Existe CRISP Existe técnica Se você mudar Um gene específico Não é tudo Tô dizendo um gene específico Você passa a produzir Vitamina C Como um gato e cachorro Nossos ancestrais Provavelmente produziam Vitamina C Em algum momento da história Na seleção natural Isso devia ser um processo Que consumia muita energia Não é isso E a gente Tendo fácil acesso A vitamina C Era melhor de consumir direto E salvar essa energia É porque a humanidade Viveu na miséria A maior parte do tempo Não é isso Hoje em dia Nossos corpos são testemunhas Que a gente tem problema De falta de energia Não é isso Abundância É abundância É o que tem quantas calorias Em cima da mesa aqui Não é isso ou não Abundância Hoje em dia Mudou a motivação ou não Você nem gasta energia hoje Pra que você vai gerar Você nem gasta Você fica sentado o dia inteiro Pois é É isso É melhor você ficar Suplementando vitamina C Ou ter um mecanismozinho lá Que fiogeologicamente Vai produzir idealmente Nesse pau Igual todos os nossos ancestrais Milhares de anos Os animais carnívoros Eu tô dando um exemplo Tem dezenas de coisas Como essa Não é isso Os chineses lá Disseram que já fizeram Beber que era imune à AIDS A porra toda Que era três genes Não sei o que Dois genes Isso aí é capaz de já existir Bicho Vocês ficam incomodados Com o Faustão Você acha que já não tem Negócio de gente roubando Fazendo Como é que chama Transplante de pele Transplante de pulmão duplo Tem gente em Xinjiang Tem até posto de gente Pra doação involuntária De órgãos Os caras Como é o nome dele O cara lá da Itália Que mete o cacete Que os filhos dele De Poste Caldas Que roubaram É isso É Pavese Pavese tá doido Essa semana É só Faustão Faustão roubou o órgão Faustão roubou o órgão Não é isso Mataram o cara Não é isso Eu não sei se mataram Que Paulinho Pavese Disse que ele comprou os órgãos Não é isso ou não Os caras mataram o filho dele E arrancou os órgãos Isso aí Na cabeça dele agora Se o cara receber o órgão rápido Matou alguém também Não é isso ou não É Passou por isso Inclusive um cara Que perguntou aqui Falou dessa parada De transumanismo E qual o impacto Que você acha disso Assim na liberdade Das pessoas Você acha que isso vai mudar Alguma coisa Na liberdade das pessoas Rapaz É Quem realmente acredita Em Jesus De verdade É Renuncia a própria vontade Pela vontade dele Não é isso Que a gente tinha conversado Seja feita a vossa vontade Inclusive a igreja católica Julga que isso Que esse negócio De seleção de hebreão E transumanismo São pecaminosos Não é isso Você tem que estar aberto Você tem que estar aberto A aceitar a porra que vinha Você tem que estar aberto A aceitar o síndrome de Dow Inclusive outros problemas Muito piores e mais graves Não é isso Porque tudo que acontece Tinha que acontecer Tem um propósito Tem um propósito A questão que a gente também Conversou aqui Que se alguém mexesse No seu sobrinho Não é isso Você ia cometer pecado E não ia ter conversa Depois você se arrependia Não é isso Ou não Claro Ou não É assim Você sabe que matar Em vingança ao pedófilo É um pecado Não é isso Você não tem direito De matar o cara Um mês depois Não é isso Sim Não é essa conversa Eu vou te falar Eu nem acho pecado Eu nem acho pecado Acho pecado É o que você acha A bíblia é clara Você só pode matar Em flagrante É o êxodo 22 Não é É seu direito E é seu dever Matar o vagabundo Em flagrante Em flagrante Em flagrante No momento No dia seguinte Você já precisa De uma autoridade intermediária Você já precisa De um cara imparcial Porque senão A vingança é sem limite O direito é a tecnologia Que existe Para limitar a vingança Essa vingança não tem limite Aí você Meu filho foi lá e derrubou Aí você vai matar meu filho Eu digo Não, isso não é proporcional Eu vou lá e mato sua filha Aí começa Se tivesse um cara imparcial E dissesse Ele vai pagar E você vai dar 10 cotadas Você aceitaria O cara lhe roubou Aí você tem um hábito imparcial Que chega assim Ô Rodrigão Você é satisfeito Se ele devolveu o dinheiro E você dá 10 chibatadas nele Aí você aceita Dá 10 chibatadas nele E vai para casa satisfeito E eu vou dizer Rapaz, você roubou Eu lamento Você vai ter que tomar Chibatada Não é isso ou não? Você não vai querer o dinheiro de volta Você vai querer matar o cara Não é isso ou não? E aí isso é mais do que Para mim que sou pai dele Isso é desproporcional O direito é uma tecnologia E o que está na bíblia lá É normalmente a solução De menor violência E menor gasto Mas é isso Tem que ver Inclusive você podia procurar A autoridade intermediária A facção onde ele mora Não é isso? Para resolver Se você chegasse para a facção Lá com prova mesmo O cara pedófilo Será que não tinha conversa não? Já era né? Você pode considerar Que eles são a autoridade Naquele lugar Não é isso ou não? Só procurei o juiz Competente Não é isso? Não é o que tem No ESO do 22 Mas eu procurei o juiz Não é isso ou não? Eu procurei Ah, mas eu não sei Eu só usei o que tinha Ele é imparcial Ele é da área do cara Não é isso ou não? Eu acho que num caso desse Eu abraçava o pecado Assim Foda-se Você preferia matar o cara? Se ele morasse numa área Controlada Você não ia procurar o cara? Para ele mesmo fazer a mão? A onda lá? Ah, cara Foda-se É meu sangue Assim Foda-se Mas é isso Mas beleza Todo mundo concorda aqui Que a gente ia se vingar Na situação dessa Que a gente ia cometer um pecado A gente ia tentar se arrepender depois Mas é o que tá A criança não pediu pra nascer, beleza? Quem fez a criança foi você Se você tiver que morrer E ir pro inferno Pra proteger a criança Isso é seu dever, não é isso? É isso que a gente tem intuitivamente É a mesma situação do transumanismo Você vai querer que seu filho Seja o inferior O fudido O deficiente Ou que ele possa competir com os outros Seja o melhor ou igual dos outros Muitas pessoas Sabendo que vai ser pecado Vai fazer isso Porque vai dizer Se eu tiver que ir pro inferno Por isso eu lamento Mas meu filho Não vai ser o deficiente O destruído O sofridor da vida inteira Não é isso ou não? Eu vou fazer o que eu puder Pelo meu filho Como você tá dizendo Que você faria Como seu sobrinho Ou seu filho Não é isso? Ou não? É a mesma coisa Não é contra um agressor Um agressor num caso Seria um pedófilo Um agressor num outro caso Seria fortuito Mas de qualquer maneira Você terá cometendo um pecado Pra proteger o seu sangue Não é isso? Hein? Eu acho que ele Não sei Inclusive o fato O Olavo falou bastante disso Paraláxia cognitiva E as influências Da moral Com o comportamento Que a maioria das pessoas Hoje pensam que é pecado Porque eles não fazem Porque na hora que você Começa a fazer uma coisa Você começa a normalizar Não é isso? E justificar aquilo Na hora que todo mundo fizer Não, pai Normal Por que não faz isso? Não é isso? Já não é pecado, mãe Você vai provocar Um sofrimento desnecessário Nasceu guria necefalo Não sei o que Deficiente, não é isso? Mas é brincar de Deus Não vai ter esse argumento Ou não vai? Uma coisa É você dizer isso Hoje que a minoria das pessoas Isso já se fazia há muito tempo Como a Abdel Maci Aqui em São Paulo Fazia isso Só que não era 30 conto Vem diminuindo o preço Na hora que você tiver 5, 10 mil reais Todo mundo vai fazer Não é isso ou não? Certeza Cara, isso é brinca de Deus Mas eu vou te falar Que tem uma parada Que eu acho que é pior Que é tipo Uma evolução natural Quando você começar A selecionar Gens aí Pra escolher o que você quer Eu acho que naturalmente A natureza entra De alguma forma lá E dá um pau ali na frente Você entende o que eu falo? É tipo assim Se você tira A escolha natural De que Entre os cruzamentos ali Curem algumas doenças E tal É a seleção natural Tem um comportamento humano Quando você faz isso Você atalhou Você atalhou Você perdeu o processo Você já ouviu falar Uma disciplina Chamada Behavior Economics Tem uma disciplina Pegou a maioria dos nobils De economia Nas últimas décadas Que estuda as irracionalidades Sistemáticas do ser humano Uma das irracionalidades sistemáticas É até isso que ele tá falando Toda vez que você cria Um fator de insegurança Você aumenta o comportamento Inseguro do cara Existe camisinha Fez você comer mulheres Que você não comeria? Sim ou não? Existe camisinha Fez você comer mulheres Que você não comeria? Nenhuma No meu caso não Mas fez a maioria da galera Comer mulheres Que nunca comeria Não é isso ou não? Beleza? Fez demais Cinto de segurança Fez o cara acelerar mais? Muito mais Puta Se existir airbag Faz o cara acelerar mais? Faz Hein? E sem o cinto ainda Existir via exclusiva Separada Faz o cara separar mais Sabendo que não tá vindo Um caminhão do outro lado? Sim Hein? Cada elemento de segurança Reduz Como aumenta a sensação de segurança Reduz o comportamento De segurança do cara Não é isso? Isso é um dos comportamentos De racionalidade sistemática Do behavioral economics Isso a gente não menciona No livro não É uma coisa que Foi mais ou menos o que você disse Isso pode acontecer De que já que a gente tá Reduzindo o risco A gente assuma outros Não é isso? Totalmente É, mas A gente Sempre vai piorando o nível também Então, mas é pior Vai levantar na régua ali Fica pior Você assume outros riscos piores É É Mais drástico Não, mano É o seguinte Você pega ali E até pelo Vamos pensar O efeito reverso Quando você tem um monte de gente selecionada ali Que é tudo capacitado Tudo rápido Inteligente É Imune Mano O resto virou Pária Isso não é igual mais Tem um filme interessante Você percebe? Você assistiu Gataca? A Experiência Genética? Já assistiu esse filme? Qualquer Gata com a Experiência Genética Gataca demais Muito louco Um dos filmes favoritos meus Aquele duelo de natação é honra pura Não é isso? O superior geneticamente É inferior financeiramente Ele tem uma carreira inferior Ele é um policial de rua Não é isso? Você é inferior Você é um astronauta Você é um polícia Você é inferior a mim Não é isso? Aí o cara pela honra Aceita o duelo de natação Não é isso? Vai violando a lei E toma a pau e arrega Qualquer um podia voltar A qualquer momento Não é isso? Hein? Eu vi esse filme Eu não me lembro mais do filme A duela de natação Você não lembra do duelo de natação não? Eu vi esse filme Mas esse filme tem Eu vou te falar Tem 30 anos esse filme É por aí É 99 Eu vi esse filme na época Eu pirei nesse filme Mas eu não lembro O duelo de natação Você não lembra não? Não lembro O policial prende o irmão Ele não vê o irmão há 20 anos E levando O cara prendeu o irmão E levando pra delegacia O cara fala assim Eu salvei a sua vida Você teve dor de facão De assim e assim Se não fosse eu Você tinha morrido Você é inferior a mim Que você é polícia Eu sou astronauta Você quer ver? Vamos ali Se você for homem Não sei o que Ficou nessa O cara comeu a pilha Aí eles foram fazer O duelo de natação Igual como eles faziam de guri E até o horizonte Quem votar primeiro arregou Ele disse assim Se eu vencer aqui Você é inferior Você cala a boca Vai pra polícia de mão vazia Não é isso? O cara é Eles começaram a nadar Só que o geneticamente Inferiou ganha O cara fala assim Que porra é Se eu não tô vendo Em Inglaterra A gente vai morrer Você arregou Aí o cara fala Arreguei Como é que você conseguiu Se você inferiou geneticamente A mim O cara fala assim Eu nunca salvei pra volta O outro tá preocupado E não morrer O outro não É dobra não é isso O alcance Hein? É Ele eu nunca salvei pra volta Se eu morresse Se eu morresse Pra mim não fazia diferença nenhuma Meu irmão Ela venceu e morreu Dobrou o alcance Não é isso ou não? Eu nunca pensei em voltar Lembrei porra Eu morro ali Eu morro pura Não é isso ou não? Tipo eu queria morrer Se eu morrer A gente vai morrer junto A gente vai acabar com a raça De meu pai e minha mãe Não é isso ou não? Mas eu não vou perder Não é isso ou não? Miserável É verdade É isso aí mesmo Não tô nem aí De matar você Matar meu pai Minha mãe A gente vai acabar Com a semente De nossa família Mas você vai perder De mim agora Nós dois perdemos junto Nós dois perdemos junto O cara regou O cara regou e volta Eu lembro Eu lembro Eu falo assim Eu perco Mas nós perdemos Você perde O outro morreu também O cara regou O irmão superior regou Eles voltaram Se você não regar Eu não volto não A gente vai até morrer O cara não Mas eu não sei Pô de voltar A gente não tá nem Na terra mais Não é isso ou não? O que? O que? É isso mesmo Caralho